É o tetraplético mais rápido do Brasil Você viu que eu quase perdi, velho É benda Rapaziada, antes de começar o vídeo Passar pra deixar aqui que eu errei muita coisa Então você que tiver qualquer dica De como eu consigo melhorar o meu desempenho na pista Vai lá embaixo e comenta Dami, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo E não sei o que pra eu melhorar A minha intenção é me tornar um piloto melhor Eu sei que eu não sou um profissional, então eu quero aprender Vai lá e comenta, agora bora pro vídeo Meu aleijadinho de plantão Estamos no BR, olha lá, olha lá E pode usar, tá vendo como? Pesado Rapaziada, aqui eu acelero Aqui eu freio Pra dar o launch a gente vai fazer os dois Como essas merdas do meu pé não funcionam, né? Serve pra nada isso aqui, é só peso Eu tenho que frear Na hora que der o bagulho Eu tenho que soltar e puxar Então esse tempo que eu tenho pra poder fazer isso É muito longo Rapaziada, só pra avisar nessa Até pro histórico meu Eu vou gravar de fora Um vídeo de pé Eu vou gravar de fora Um vídeo de pé Como essas merdas do meu pé não funcionam, né? Eu não vou poder guardar um story, um reels, alguma coisa assim Nas outras três, quatro, cinco coisas que eu for fazer Eu vou gravar daqui de dentro e de fora Pra vocês acompanharem como que eu dirijo, fechou? Agora, bora que falta só três carros Logo depoisinho Rapaziada, sou o próximo Vou correr com o motor de tração ligado Primeiro teste, pneu cheio, vamos ver Vai rapaziada, ó Agora deu, ó A primeira passagem do brabo Vamos ver Já tá em stage 3 Olha isso Fazendo um teste aí É a primeira vez São corridas corrigidas Vamos jetando aí É, rapaziada Comenta aí embaixo Que coisa que você quer ver no Jetta, velho Agora é a hora, hein, meu Eu acho que um vinho Uma vinha Tá louco, tá Vamos ver Marca aí, dame Brasil aí, meu 9,4, caralho 9,4, porra Foi bem Foi bem E aí, primeira puxada Mano, não me fala ainda Eu só vou falar um bagulho Eu tô abismada com o carro Gatão Quando escapar Foi pra você que eu puxei, não foi? Quantos cavalos que tem? Eu me surpreendi no carro Então, eu tô aprendendo agora também Isso não é bom, mano Mas, mano, seu carro é muito melhor que o meu pra arrancar, velho Eu, na hora que eu vi que eu tava Tomei benga, mas andei perto Eu falei, caralho, velho O Jetta tá bom, mano O que me pode é adaptação, mano Você viu que você pulou na largada? É, então, eu tô aprendendo também, mano Tipo assim, é a primeira vez que eu consigo andar de legal Mas top, mano Porra, vem comigo, por que você não andou bem legal com o outro? Porra, mano Caralho Quanto tempo, obrigado, mano Quanto tempo deu? Não cheguei a mim, mas foi nove e cento e pouco De pista? Mano, eu vou andar nas nove e meio Se pra eu me classifico, você vai andar Você tava muito perto Tipo assim, você tava tipo quatro Ele tava tipo quatro, três e pouco E você quatro, oito e pouco Mano, que tesão, velho Pô, nove e um de pista, velho Foi isso, nove e um Se eu não me engano, né? Vou conferir depois do vídeo do Jafa Se foi nove e um mesmo, eu tô em choque Meu carro fazia dez, cara Diminuiu um segundo na arrancada É muita coisa Na primeira passagem, sem mexer pneu Cheio de peso Tá até a cadeira de rota Nossa senhora É o tetraplégio mais rápido do Brasil Além de mais sexy, é o mais rápido Rapaziada Nove e quatro, pista Nove e seis com reação Não foi uma reação ruim com o amador E ó, gatão Chega aí, abaixa aí Se apresenta com a galera E aí, galera, beleza? Sou o Diego Hoje a gente vai andar ainda pra ver Stage 2, Stage 3 Na verdade, quem vai andar é você, né? Eu não vou andar hoje A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais rápido Mas vamos lá É... Você tá falando que você tá no Jetta e estágio 2 Stage 2, é Da Gol Performance Da Gol Performance Isso mesmo Dois completinhos Escape, Take, tudo Escape, Take, Filtro É... A receitinha pronta E... Aí, rapaziada O que a gente tava querendo fazer A comparação Meu carro fez um tempinho um pouquinho maior que o dele É... Justamente... Meu carro tem mais motores É inegável Mais turbina E você... Só que você tem a reação melhor Sim Turbina menor, né? O que eu ia falar pra você? Nessa primeira passagem Pra gente fazer um comparativo de motor Os dois saírem sem lounge Tá A gente faz uma passagem Dá a volta... Vai sair no West ou no D? Não, aí você escolhe Tá bom Aí você escolhe Aí a gente pega Já mete marcha pra segunda Aí... Aí é... Vale tudão Não, fechou Aí é você piloto E eu motor Vamos ver quem ganha Você é o piloto ou o motor Fechou? Fechou Bora E... Se você perder Você me leve 5 mil reais E se você ganhar? Se... Pô, eu vou ganhar, caralho Eu nem espero que isso aconteça Ganha, ganha Tá dando quanto o seu? Oi? Tá dando quanto o seu? 9,6 também 9,6 Passou 9,6, né? 2,996, mano Nossa, é muito perto A gente vai ter estágio 2 e estágio 3 Aí você vê a que pega de adaptação, mano Sim, mas o seu é finalzão, né? Força, né? Força É, mano, eu fiquei muito impressionado 200 metros é pouco Seu carro já é... Eu tô parecendo uma princesa Quando você for andar sábado agora, né? Uns 400, aí vai ficar forte Você vai andar lá? Você vai sentir a diferença Não vou, não Puta Sabadão já tem compromisso Fechou? Transariano Vai comer 7 mulheres Não vai comer ninguém Ele vai sair pra curtir o rolê com a mulher É isso aí É isso aí, rapaziada Agora vamos comparar um Jetta estágio 2 Com um piloto que sabe pilotar Contra um Jetta estágio 3 Com eu, comigo Que ainda não tem adaptação Pra poder correr em arrancada Eu vou deixar tudo no carro, mano Eu não vou tirar o óleo Não vou tirar a step Não vou tirar a cadeira de roda Vou deixar tudo Se eu ver que dá pra baixar um pouquinho mais E isso pode fazer diferença Aí eu vou murchar o pneu pra próxima E vou tirar o peso Porque aí na próxima vale tudo Aí vale real mesmo O Jetta dele está bonito É o Jetta 211, estágio 2 O meu é o Jetta 200 e estágio 3 Caralho, que racha louco esse, velho Mano, tudo um tesão Acho que eu coloquei pódio na veia Eu não coloquei pódio no motor, velho Acho que você tomou pódio e ele tomou energético Certeza Rapaziada O meu brother está aqui, ó Ele falou que o Bruno Morita, um brother meu Mandou um áudio falando do meu carro Que eles estavam me zoando Coloca aí É rápido o carro dele, caralho É stage 3, essa merda Tem turbina, viagem e a merda inteira, mano Essa porra é rápida, velho Vamos ver, eu chamo ele pra dar uma acelera Provavelmente eu tomo, mano Porque o carro dele é muito rápido nas trocas Mas... Tamo aí pra brincar, né, velho Agora... Não, não arrego não, vi Não arrego não Eu só não chamei ele pra acelerar ainda Porque o Vectra dá uma manhada, mano O Vectra voltou, teoricamente, a andar hoje, velho Não sei se eu te falei Ele estourou o retentor do comando de válvula esses dias Aí foi, olha, papo Tudo que é lado Aí eu tive que... Isso que deu uma ferrada em mim, tá ligado? Aí eu tive que trocar a correia, trocar o retentor Mano, óleo Aí a porra do óleo, eu usou R$15,50 da Moutu Mano, só o malucoló de cotia que tinha esse óleo Tipo, pra esse meio, tá ligado? Teoricamente Aí eu tive que comprar com ele, mano Tá arregando, hein? Ele segurou pra chegar, tal Chegou a 11 Tá com desculpinha pra tomar bem Só história triste Brunão, tá desafiado no vídeo Rapaziada, além do Jetta me desafiar Olha quem me desafiou Um rondeiro Oi De aspirado desafiando o Jetta estágio 3 Agora tá na câmera Dá nem pra negar Depois do Jetta é você Vamos ver É, o do SE é maravilhoso Só que aspirado, rapaziada Contra o Jetta estágio 3 é meio desleal Mas vai ser bom Controle de tração desligado Vou no S Pneu cheio Peso no carro E na pódio Vamos ver que eu consigo tirar nessa Contra o Jetta estágio 2 Marcha Agora é hora, meu Olha o do Bb aí, ó É, meu amigo Agora é hora de acelerar essa bagaça aí, bicho Vai, vai Ó o do Bb aí, ó É, meu amigo Agora é hora de acelerar essa bagaça aí, bicho Vai, vai Cê é louco, rapaziada, ó Já estão no Dumb Stage 3 Contra o Stage 2 ali Essa vai ser a comparação que todo mundo sempre quis fazer, mano Filma aí, marca Arroba Dumb Brasil Isso da esquerda, um pouquinho mais pra frente E é isso aí Agora, meu amigo Cheio É Bbêga É Bbêga Eu queimei, rapaziada Minha mão escorregou Aê, agora, meu amigo Chega a hora Aê Boa, caralho 9,653 Bbêga É Bbêga Minha mão escorregou Mas o Jefa saiu muito melhor Muito melhor com o Gaspedal Eu quero ver a próxima puxada Nessa, eu fui a minha melhor passagem na minha história, velho Eu dei um pau no Jefa Estágio 2 Eu dei um pau da hora, velho Só que eu queimei Tetraflégio que é foda Minha mão escorregou da adaptação Não sei se deu pra ver no vídeo Você saiu tudão? Saí, só que eu Sem launch Só que minha mão escorregou da aceleradora Eu queimei Mas o Jetta foi bem nessa, hein Eu pulei, cara Se eu caio de alta, sobe demais, rápido Eu estava até no fundo E saio quase embora Aí, viu a diferença Compre a turbina Vale a pena, velho É, rapaziada É esse tipo de gearhead Que eu adoro conversar O cara com a humildade total Tomou benga Mas trocou a ideia Deu risada E tudo mais Ele sabe que o meu carro é mais potente Eu saí bem Se eu não tivesse queimado Eu tinha ido bem melhor Agora, agora vamos ver quanto tempo que eu fiz de física, né Agora é bora com esse Independente de ter queimado ou não Eu ia dar benga no Jetta Eu tomei pra saveiro Se eu tivesse passado assim Contra a saveiro Eu tinha ganhado Então é bom aprendizado Experiência Aí agora é contra si Vamos ver o que que dá Rapaziada Vou até aproveitar aqui Vocês não tem noção Da felicidade que é Tá onde eu tô Tá um carro que é meu sonho Num lugar que eu só vi os outros correndo Quando eu lembro que eu não mexia nada E hoje eu tô correndo Sendo o cadeirante paraplégico mais rápido do Brasil Tetaplégico Mais rápido do Brasil É insano, rapaziada A felicidade não cabe em mim Rapaziada, acabei de assistir o vídeo aqui Não queimei Graças a Deus Contou Só que essa saída que eu dei Já começou a contar o tempo Então eu não consegui classificar ainda Não sei se eu vou classificar hoje Na próxima eu vou vir com o carro aliviado Pneu certo, tudo bonitinho Mas vamos ver Eu tenho mais um racho ainda Contra o Civic SI Correi contra o Massaveiro de arrancada Um Jetta TS211 E agora contra o Civic SI Vamos ver como é que vai ser Vocês sabem a minha paixão pro SI Eu tenho um Vamos ver o que vai dar Mano, mas eu tô muito feliz Sério, rapaziada Não cabe em mim a felicidade E o que eu tô sentindo aqui A sensação de conquista De superação Em tudo Em tudo Não só na questão Não pela questão Tetrapegia Da cadeira de roda Da cadeira de roda Da deficiência Em tudo Sério, eu tô muito feliz Não cabe em mim Eu quero muito compartilhar Eu queria que vocês sentissem A felicidade que eu tô sentindo agora Obrigado, mano Por estar comigo mais um rodando Você é incrível Você é incrível É, eu quis você conseguir Te amo Japa, também te amo Seu pau no cu do cara Você gosta de editor Mas você é uma pessoa Foda Que me apoia em tudo E tá em todas as minhas loucuras Você é muito, mano Obrigado E aí, gatão Andamos junto, hein Andamos junto Andamos forte Mas não deu pra mim, né Ah, velho Não é nem a questão De chegar perto, não É a comparação, tá ligado Já tinha estágio 2 Contra o estágio 3 Turbina faz diferença Estágio 3 Bagulho, não é nem a cavalaria, mano É o desempenho Desempenho A continuidade do carro, né Ele desempenha Ele vai até 6 pau, 6 pau e meio Empurrando Ele não morre a turbina Não morre, não morre Não cai Bom, agora tem um cortador de grama Aqui atrás que me desafiou Pô, você acredita que o cara Tá de SI aspirado Me desafiou Não nega não Não tem nem como Se você não conseguir o cara Imagina um SI aspirado Vai passar nervoso Mas sabe o que que é? Exatamente o que ele falou É igual eu e você Mano Não é quem ganha É o comparativo Tá ligado É, ele quer andar pra ver Como tá o carro dele, né Mano, brigadão Por conceder esse racha maravilhoso É nóis Obrigado eu Valeu Valeu Olha lá, rapaziada O cara sempre Com o cortador de grama Vem encher as bolas E sabe o que é o pior? Mesmo o seu carro De potência Sendo menor Sou apaixonado, véi É da hora demais Qualquer outro nível, mano Painel Tocada no manual Adrenalina é o bonco A hora que abre o VTEC ali, mano Abre o VTEC abre o sorriso Quando você virou? Mano, eu não vi Eu preciso chegar lá Tem um amigo meu Que tá lá do grupo do Honda Que tá lá Preciso pedir pra ele puxar a fichinha lá Mas foi nove cacetada Nove alto? Nove alto, é É a primeira puxada Nunca tinha vindo É mesmo? Eu venho aqui em Telagos Há quinze anos Assistir arrancada e tal Mas primeira vez acelerando Que da hora Então você tá original Ou só? Mas tem anos? É, o tal do estágio quatro lá, né? O filtro Que é? Trocou LED? É, LED O piquinho do pneu E o adesivo da Cayenne Os SS, né? Qualquer coisinha Estágio quatrocentos É, exato Não, é filtro Coletor E o escape inox E um remap Sem ronda Pô, com ronda Vai ficar bem, mano Então, em questão de potência Dá pra chegar na mesma potência Não, mas você tem muito parâmetro Tem muito parâmetro Muita coisa pra fazer, né? Bom, boa passagem pra nós Demorou Vai ser a gente agora? É Quer dizer, agora não Mas daqui uma hora Segunda derrota do dia Irmão Não é a vitória, mano É o tesão de correr É o tesão, exato Mano, eu tô com a mão suando É a adrenalina É absurda, né, velho? Demais Eu ainda esqueci de comer, velho Só com a moça Mano, já viu o gordo Ficar sem comer? Com ansiedade Valeu, gatão Rapaziada, ó Se liga Getão do Dub agora Pra correr contra o Civic Si Mano Esse aqui vai ser louco, hein? Um vai ser na tocada O outro na potência Vamos ver quem vai levar Esse aqui, ó Olha o Dub aí aprontando mais uma vez, meu Alô aqui, bicho Olha, o Dub aí não brinque serviço não, hein, meu Passou a barra Passou a barra Passou a barra Passou a barra Peraí, 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 peraí Você ainda não entendeu o que tá acontecendo nesse vídeo? Bom, vou explicar aqui rapidão, hein Presta atenção Tá vendo aquele cone bem ali na frente? Lá no final? Ali é o finalzinho da pista Falta 20 metros ali O Civic Si tá quase buscando Agora, aqui na direita Você tá vendo que o Dub Tá tentando passar milhão Rasgando Querendo buscar a vitória Então é isso mesmo que você tá pensando O Dub conseguiu passar o Civic Si Faltando 20 metros pra acabar a pista Mano Foi muito em cima da hora Se liga Brincadeira Ó Olha 9 e 4 de novo Mano Foi muito da hora, velho Caramba, você ganhou, né Ganhei, mas mano Foi por muito pouco Eu não sei, velho Desceu o pinheirinho no meu tempo De eu me arrumar Eu preciso ver minha reação É muito rápido, velho A luz Você pulou na frente Você pulou Só pulou Eu te passei Tô faltando uns 10 metros Foi da hora, eu vi Puta, mano Eu dei uma murchadinha no pneu Agora Aí ele Deu pra ouvir que você gripou bem mais Exato Antes ele foi Agora não Foi mais linear Caramba, que da hora Melhor racha mesmo da noite É, meu? Puta, que privilégio, mano Eu te sigo Mano, da hora, velho Demorou Estrinho Esse stage 4 Stage 4, né? Stage 4 Mano, você viu que eu quase perdi, velho O pinheirinho desceu muito mais rápido Do que nas outras, velho Eu tava freando Começando a frear Na hora que o cara veio Estou muito tarde Aí na hora que eu fui Minha reação foi absurda de alta Mano Eu só vi Foi 9.4 de pista Foi? Fechou, né? Não dá mais pra fechar, né? Ah, eu acho que sim Da hora? Ô, mano, que privilégio, velho Você tá com você, mano? Caramba, velho Que da hora Ô, foi da hora demais, velho Foi da hora, né? E a reação foi boa? Porra Estou na frente do Jetta ainda Eu falei 9, mas o senhor foi 10 Foi 10.2 alguma coisa Total 10.2 Não, no começo eu digo Você foi buscar Ah, sim Mas justamente por isso Vem cá, deixa eu mostrar pra galera Aqui é a adaptação Nossa, parece que eu tô batendo punheta Com o negócio Eu venho aqui e eu freio pra frente Puxo pra acelerar Pra eu não perder muito tempo de reação Eu freio tudo E vou soltando até eu começar a querer andar Porque aí o percurso De puxar a aceleradora é menor Quando eu comecei a frear tudo O cara já deu start Eu não consegui me arrumar Mas o tempo foi bom pra caralho Se eu tomo o S aspirado Eu ia virar uma piada Vou te falar Não é Não seria ruim Quer dizer, seria ruim Porque você ia perder Mas os caras de S6 Estão tocando pra caralho Aspirado Exato Você viu o S vermelho da última vez aqui? Mas foi bom, mano Foi o melhor racha meu da noite O da noite foi o melhor? Meu Acho que foi O melhor deu o 9.4 O Jetta eu jantei Sim O Assaveiro Eu tava aprendendo Reaprendendo a tomar o carro E o S Só imagina Andando com o carro todo certo pra arrancada Nossa, é louco, velho Suspensão boa Pneu murcho Aliviado Sem peso Nossa É Esse com você é Quase? Não Tem uns 9.2 Eu acho que 8 Vem se fizer launch control No carro Então? 8.9 Com launch uns 8.9 No mínimo No máximo Da hora Bom, bora pra casa Que a gente conversa mais Bora Tchau